Pessoal, foi identificada uma falha grave no kernel do Linux, e no Linux recente, o 5.15 de 2021, é uma falha de buffer overflow de leitura, mas que causa problemas sérios, pode ser usada até para execução de código dentro do Linux. Então, é importante atualizar a sua versão do Linux. Vamos entender o que é essa falha exatamente. Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas e várias outras pessoas. Obrigado aí a pessoa que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, uma vulnerabilidade descoberta no SMB Server, o SMB é aquele protocolo do Samba e coisa e tal, que é usado justamente para troca de arquivos entre servidores Linux, e também o Windows pode trocar arquivos dessa forma, pode compartilhar drivers e coisa e tal. É um protocolo bastante conhecido e tal, e é um protocolo que já deu problema várias vezes, a verdade é essa, já foram inúmeros ataques descobertos em cima do Samba. O último deles, muito grave, no Windows. Esse daqui é no Linux, e é uma score 10, ou seja, aquele que, cara, você consegue, é fácil de fazer, é fácil de você atacar, você consegue ganhar a máquina da pessoa rapidamente. Então, se você tem um servidor Linux, se você tem um Linux instalado, você está vulnerável a isso, e é importante atualizar para resolver esse problema, né? Então, esse bug foi divulgado, não foi divulgado no CVE, o CVE é Common Vulnerabilities Enumeration, é uma forma de você enumerar todas as vulnerabilidades para controle das empresas, que garantem, né, que você está com a última versão dos programas e coisa e tal, mas nesse caso aqui foi registrada na Zero Day Initiative, ZDI, que tem um banco de dados próprio dele lá e classificou essa vulnerabilidade em 10, ou seja, é algo que precisa ser corrigido imediatamente, é muito grave, né? Bom, eles explicam aqui de forma resumida exatamente a falha que é, eles não falam como explorar a falha por motivos óbvios, a falha está aí, tem um monte de gente que ainda está com o Linux vulnerável nesse momento, eles dão só uma dica, né, que é no processamento do SMB2 3D disconnect, que é justamente nesse serviço KSMBD do Linux kernel 5.15. Então, essa falha foi introduzida no kernel em 2021 e por uma alteração da Samsung nesse, de um desenvolvedor da Samsung nesse protocolo, então seria muito fácil de explorar isso daí. Por exemplo, versões que estão vulneráveis, Ubuntu 22.04, Deepin Linux 20.3, e, enfim, o importante é você ir lá no seu Linux e ver qual é a versão do kernel para ver se você está vulnerável ou não. Para você não estar vulnerável, a sua distro do Linux tem que ter um kernel acima, igual ou maior que 5.15.61. O 5.15.61 é o que veio com a correção do problema, e muitas distros ainda nem tem essa correção, ou seja, se você tem um Linux de uma dessas distros, você está vulnerável, é preciso tomar cuidado com isso, é preciso, se você não usa esse serviço, é bom desativar ele, o que você puder fazer para se proteger desse ataque é importante, né. Então, esse é o aviso aí, fiquem atentos, o problema é justamente nessa versão 5.15 anteriores a 5.15.61, que é a versão que veio com a correção, né. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.